Bom dia. Bom dia, bem-vinda, querida. Vendo o número legal, declarar aberta a nossa sessão, rogando ao nosso Deus que nos proteja, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa casa, a nossa família, nos dê saúde. Amém. Amém. Em discussão e aprovação às atas das sessões anteriores. Aprovado. A retornada. Certo, a ata do dia 12 de setembro. Notificada. Vou pedir de vista. Aprovadas as atas. Nós temos uma preferência na ata da segunda Câmara Civil Isolada, que só tem um processo, mas o processo, apelação cível 012-182, que a desembargadora Maria das Graças é suspeita, o desembargador Raimundo Barros pediu vista na sessão, ele está em outra sessão e virá no final, esse processo ficará para o final. Temos, inclusive, um pedido de sustentação oral. Então, da primeira Câmara de Direito Privado, o dono da pauta é o desembargador Guerreiro Júnior, a quem eu passo a palavra. É uma preferência para o sétimo processo da pauta, não é? É uma preferência aí. Não, já falei, isso vai ficar para o final. É o único da pauta da segunda Câmara. Ele falou o sétimo dessa pauta agora, eu acho. É. 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 Era um problema técnico aqui, não estava? Teve que reiniciar o programa. Repetiu o problema. Embargadora Maria das Graças, vamos repetir. O julgamento do sétimo, apelação cível 0800-165. Domingos Borges da Costa, Márcio Emmanuel Oliveira é o advogado, apelado é o Banco do Brasil, Wilson Belschow, que pediu sustentação oral, não conseguiu entrar na sessão, parecia pelo provimento mantido. Desembargador Guerreiro Júnior, também pelo provimento... Pelo provimento, de acordo com o parecer ministerial. Eu acompanho. Eu também, então, unânimo em mente, de acordo com o parecer ministerial, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Desembargador Guerreiro Júnior, com a palavra. Apelação cível número 0800-264-25. Não, Vossa Excelência está em desacordo no número 4... É, eu estou no número 4, 8... Apelação cível 0801-752. No número 8, apelação cível 0800-980. No número 10, apelação cível 0801-577. No número 12, apelação 0802-938, só. Vossa Excelência em desacordo com o Ministério Público mantido, doutor Fileno. Então, contra o número 4, Vossa Excelência está pelo improvimento. Eu acompanho, desembargador Mariana. Eu acompanho. Unânimo em mente, negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Da mesma forma, apelação cível 086-980. Banco PAN. Apelo improvido contra o parecer, né, desembargador? É, apelo desacordo com o parecer ministerial. Eu também acompanho. Unânimo em mente, negado provimento nos termos do voto do relator contra o parecer ministerial. Apelação cível 0801-577. Da mesma forma, contra o parecer, Vossa Excelência está pelo improvimento. Eu acompanho. Também. Unânimo em mente, contra o parecer, negado provimento ao apelo. Número 12, apelação cível 0802-938. Vossa Excelência também está negando provimento. Eu acompanho. Eu acompanho também. Unânimo em mente, negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Todos nós estamos juntos. Os demais, mas o número 2, Vossa Excelência está parcialmente, né? Número 2. Vossa Excelência está dando parcial provimento. Parcial acordo com o parcial. O Ministério Público quer adequar? Ante os pontos e parcial. O Excelente Ministério Público mantém a sua manifestação. Então, parcialmente. Então, contra o parecer, né? Nem parcialmente, de acordo. É contra o parecer. É porque a multa de infigância de má fé. É, a questão está na multa, doutor. Até IRDN. E estava todo mundo de acordo, né? Então, eu tenho... É a litigância de má fé. Então, de acordo com o parecer... Adequado em banca. É, adequado em banca, cadero parcial provimento. Acompanho. De acordo com o parecer ministerial, provimento... Primeiro, apelo provido. Apelação civil 080026425. Ana Hilda Lopes. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Primeiro da pauta. E o terceiro também. Terceiro da pauta. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. O quinto processo da pauta. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. O sexto. O sexto. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. O nono processo da pauta. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. O décimo primeiro. Apelo parcialmente provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. O décimo terceiro. Unânimo. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Unânimo. De dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. O décimo quarto. Apelo provido. Aparece. De acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Acompanho. O décimo quinto da pauta. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. O estado provimento ao recurso nos termos do voto do relator de acordo com o parecer ministerial. Então, encerrada essa pauta, nós só temos esse da pauta da segunda Câmara Civil, número 1. Está isolada. Está isolada. Está com vista para o desembargador Emílio do Barros. Esperamos do... Adiamos. Eu sou suspeita nesse processo. O que ele está compondo é, vossa excelência, suspeita, desembargadora Maria da Graça. É isso que eu estou falando. Então, acho que eu posso me retirar, não é? Pode. É obrigada. Eu que agradeço. Agora eu vou fazer umas plaquinhas para botar com... É, para a gente poder até fazer a sessão. Acompanhe, de acordo. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar aí, porque ele está compondo a sétima Câmara. Vê se ele entra, né? Ela está falando aqui. Vamos. 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 A apelação cível 12.182, com vista ao desembargador Raimundo Barros, será adiado face à impossibilidade do desembargador comparecer à sessão, porque está compondo a sétima Câmara cível. Só antes de encerrar, nós tivemos que fazer um sorteio substituindo para o julgamento da sessão virtual, substituindo a desembargadora Galiza, que foi anteriormente sorteada, mas sem conta de férias. Nossa, o número do processo, por favor. Na sessão virtual. Apelação cível 0.8601, 298. Apelante Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, apelada Crisângela da Silva Barros. A relatora desembargadora Maria das Graças, nós já sorteamos, sorteada a desembargadora Ângela Salazar, para substituí-la. Vamos comunicar à desembargadora Ângela, porque o julgamento inicia-se hoje. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença do doutor Filino, da desembargadora Maria das Graças, desembargador Guerreiro Júnior, assessores, senhoras e senhores. Boa tarde, bom dia e boa tarde.